Oi só, estou te ensinando o Amazon Show. Umas, umas, umas perguntas de Amazon. Este é em setembro, dia 8, as duas da tarde. Gostou, né? Pode falar. Espera a gente do Amazon. Não pega no linguilhante ou no YouTube. Espera com você, não deve relembrar mais web do Amazon e Google Play. De, 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 de... Caso empratório da iPony. Ape de ato... Peço empratório das pessoas. Te enviando os para recebe-se-se. Opa! Você está me dizendo agora, mas o que estamos acontecendo? Aproveite-se. Quanto está mesmo?